Martírio R. Rafael Rabelo foi um dos grandes violonistas brasileiros A. Apresentaremos aqui, sob formato acróstico, sobre as letras do nome Rafael Rabelo, algumas informações sobre o grande músico P. Poucos músicos, em tão exígua tempo de vida, tiveram uma carreira como a dele Mais de 600 faixas de áudio gravadas e 22 discos H. Houve uma influência de solo violonista quando era criança A. Aos sete anos de idade, em poucos dias, aprendeu a tocar brejeiro de Ernesto Nazaré, que deixou seus familiares admirados E. Ele foi agraciado com diversos prêmios em sua carreira L. Listamos aqui algumas parcerias musicais que se destacaram na carreira do músico R. Rafael nos deixou ainda muito jovem, aos 35 anos A. A sua partida ocorreu devido a uma parada cardíaca B. Brasília representou um lugar importante na vida do Rafael, ainda com um músico adolescente Foi onde ele realizou sua primeira viagem como um músico profissional E. Ele foi um grande incentivador dos clubes de choro no país Chegando a levantar fundos para a manutenção de um deles L. Lendo um depoimento do famoso guitarrista Pat Metheny Importante músico estadunidense, vencedor de dezenas de prêmios Grammy Awards Rafael Rabello foi simplesmente um dos maiores violonistas que já existiu Seu nível de introspecção no potencial do instrumento só foi alcançado, talvez, pelo grande Paco de Lutia Na opinião de Pat Metheny, Rafael Rabello foi o violonista brasileiro de nosso tempo SÃO LUMPSHO DE A CRISP pelu A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor violonista que já ouvi em anos, ele ultrapassou as limitações técnicas do violão e sua música vinha progressivamente de sua alma, diretamente para os corações de quem o admirava. São palavras de Pacto Denutia. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.